Como ele sofre quando vem sozinho Deve ter sido triste a despedida Comenta toda gente convencida Quando me vê de volta no caminho Iam a pouco os dois devagarinho De braços dados sem pensar na vida Me torno a ouvir a frase repetida Como ele sofre quando vem sozinho Todo mundo se engana ingenuamente Quando se põe em alma abandonada E como ignora o amor toda essa gente Pois nunca percebeu Que passo a passo eu volto Sempre pela mesma estrada Trazendo uma saudade pelo braço Que passo a passo eu volto Os dois devagarinho De braços dados sem pensar na vida E torno a ouvir a frase repetida Como ele sofre quando vem sozinho Como ele sofre quando vem sozinho Obrigado.